Vai correr para a bola, Paulo Vítor. Na baliza o austríaco Martin Frazel. Autoriza o árbitro Bruno Vieira. Aí está Paulo Vítor, pé direito, golo! É golo do Portimonense. 2-2 no estádio municipal de Mafra. Paulo Vítor a bater, e a bater bem, o penalti, não dando hipótese ao guarda-redes do Mafra, Martin Frazel, que bateu no peito, mas depois não conseguiu impedir o Portimonense de chegar ao 2-2. Toda a calma de Paulo Vítor, e depois de termos estado com 270 minutos contra as largas de futebol, sem golos, nem de Portimonense, nem de Mafra, temos esta segunda parte com 4 golos, 2 para cada lado. Pelo menos, porque ainda temos alguns minutos. É verdade.